Esta é a TV Vortex, a única que você não consegue ver em casa, somente na Vortex. Boa noite. Esta é a Graporreia Xilarmônica, que está lançando na Vortex a sua fita. Esta é a fita da Graporreia Xilarmônica. Muito boa noite. Esta é a Graporreia Xilarmônica. Está faltando um... Boa noite. Está faltando um, tudo bem, não tem problema. Eu toco, eu toco o lugar dele, não tem problema. Este aqui é Alexandre Pongrande, baterista da Graporreia Xilarmônica. Este é Frank Jovem, o guitarrista, o baixista e o cantor da Graporreia Xilarmônica, que hoje não vai tocar guitarra, vai tocar só baixo. E este camarada aqui, este rapaz aqui, é Carlos Bianca. Ele é guitarrista. Este é uma guitarra, ele é guitarrista da Graporreia Xilarmônica. E este rapaz que chegou agora, que estava guijando. Olha, ele estava guijando, ele estava guijando na calça ali. Este rapaz é Marcelo Birk, guitarrista. Olha a guitarra, mostra a guitarra. Para saber o que é uma guitarra, esta é a guitarra dele, e ele canta também na Graporreia Xilarmônica. Então, então, a camiseta da Graporreia Xilarmônica, a pena na bota Xilarmônica, os 600 cruzadinhos. Certo? Muito boa noite, pessoal legal, pessoal joia, pessoal bacana. Este é o nosso amigo Lenha, que está aqui no estúdio, nos ajudando. Ele é mais um da estátua e da bota. Certo? Então, muito boa noite. Com vocês, com vocês, Graporreia Xilarmônica. Alô. Alô, alô. As flores do jardim, da nossa casa, morreram todas de saudade. E as flores do jardim, da nossa casa, morreram todas de saudade. E as flores do jardim, da nossa casa, morreram todas de saudade. A gente, uma filha do jardim, da nossa casa, morreram todas de saudade. E as flores do jardim, da nossa casa, morreram todos, que acabaram. Tristeza e solidão é o que eu sou. Eu sou o barrigão, todas as histórias. Liberar a saudade, o barrigão. Eu sou o barrigão, eu sou 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 o barrigão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL